salve salve pessoal beleza ganhamos aqui o black ball leve ou um vamos ver qual é a fera que nós vamos tirar aqui beleza então vem comigo aí vamos ver se a gente consegue tirar bola preta top aí beleza bora lá e vamos ver se a gente está com sorte e vou ver a liga liga espanhola e rapaz grisba é o grisba não tem o grisba ainda a boa boa o antônio grisba não tenho ele ainda vai salvar do nosso time beleza pessoal valeu aí tamo junto se não foi inscrito se inscreva ative as notificações e até o próximo vídeo valeu fui E aí